Olá pessoal do YouTube, como é o Adi Mariano do canal Querer Fazer. Por muitos pedidos sobre como fazer terra vegetal ou adubo orgânico, eu quero mostrar o passo a passo para vocês, como eu produzo aqui no meu quintal essa terra vegetal. Só de frutos, folhas, galhos, apodrecidos. Então eu tenho aqui uma mini compostagem e é bom usar um recipiente para fazer esse tipo de adubo orgânico ou a terra vegetal. E eu quero mostrar para vocês o passo a passo disso aqui. Então vamos lá? Vem comigo! Sim, então vamos lá. Vamos recolher aqui os nossos vegetais. Mas é isso aí, se é terra vegetal, teria que ser só de vegetal. Mas eu pedi para incluir para a esposa colocar as cascas de ovos também. Para incluir. A única coisa não vegetal são as cascas de ovos, que são os cálcio. Mas aí a gente recolhe todas as frutas que caem no quintal. E por sinal, muitas frutas, muitas carambolas, muitos limõezinhos japonês. Então vegetais tem demais. Então carambola, frutas no meu quintal. Tem outros tipos de fruta, mas por enquanto estou mostrando a carambola. E a gente vai depositando. Então esse aqui já estava fazendo há algum tempo. Recolho aqui da minha planta, da minha árvore. E essas folhas degrada rapidamente, elas são muito fáceis para degradar. E eu colho muitas folhas. Essa aqui, essa árvore aí, seis em seis meses, ela cai todas as folhas. Vamos começar a nossa compostagem aqui para a produção da nossa terra vegetal. Eu vou depositando dentro desse tambor de plástico tudo que eu encontrar no meu quintal. Folhas e frutos, como eu mostrei, carambola. Restos de vegetais, de verduras que sobram na cozinha. Pedir também para a esposa colocar lá. E vou depositar. Vamos depositar aqui nesse tambor. Olha aí, vamos recolhendo as folhas que caem, esse pé de limãozinho. O vento bate. Carambola, as folhas da carambola. Frutos da carambola. Olha aí, as folhas do limãozinho. Então, vou recolhendo e colocando no mesmo recipiente. Vamos colocando folhas, frutos, galhos, galhos finos, né? Para a decomposição ser mais rápida. Ó, cascas de mexerica, casca de laranja, não importa. Vai tudo degradar e vai virar adubo orgânico ou até vegetal, né? Como eu sempre falo. Vamos colocar lá. Tudo. Tudo se transforma. Olha aí. Vai indo. Eu estou mostrando para vocês. Tudo que eu vou pegando, recolhi, recolhi agora na cozinha. Tem até um pouquinho de pó de café, porque é... Um pouquinho de pó de café, que é nitrogênio, né? É muito importante. Vou depositando. E vamos recolher mais um pouco de frutas, porque tem muitas frutas. Ó, casca de mexerica. E carambola é o que mais tem aqui no meu quintal. Carambola tem, na época da manga, tem muita manga. Tem caju, tem limãozinho, como eu mostrei. Olha aí, recolhendo os limãozinhos, ó. Tudo degradando já, vamos colocar tudo no nosso tambor da compostagem. Tem muito tipo, tem outro tipo de frutas. Vamos depositando aqui. Tá. E o importante é sempre estar molhando, como se fosse água da chuva. Eu, na época do tempo seco, é todos os dias que eu vou jogar água nas plantas, eu jogo aí. Vão jogando. Vamos recolher mais um pouco aí. Sobrou ali da folha, do pé de abricó de macaco. Eu tô depositando aqui também, né? Num cantinho pra mim reaproveitar. Ou aproveitar. E todas as folhas que caem aqui do meu quintal. Olha aí, tá vendo que ela tá sem sombra. Porque de seis em seis meses agora, já tá adulta. Cai todas as folhas. Aí eu recolho. Se não coube lá no nosso galão, né? Nos nossos. Aí eu vou colocar no cantinho. Água. Água. Recolhi um pouco de adubo, que é esterco de gado. Também é vegetal. Então, eu trituro, coloco aí, molho pra ele dissolver junto, que é tudo vegetal. Tô molhando nos tambores onde tem e nosso tambor tá aqui. Vamos recolher mais um pouco, dá licença. Olha aí, um tambor cheio de carambola, mas é carambola. É interessante que você vai jogando água no tambor, vai baixando, tá? E aquilo vai deteriorando, vai dissolvendo, vai desfazendo, né? E vai transformando numa terra no fundo do galão. Não importa se a fruta é cítrica ou não. Pode colocar tudo lá. Sempre molhando, sempre molhando. Sempre molhando. Ó, viu que já baixou bastante? Vamos ver o que que já tem aqui agora, mais ou menos uns seis meses. Cinco, seis meses que eu tô jogando água aí. Mais folhas, triturando, né? Frutos. E já até caiu um pouco. Mas quando eu vou colher a compostagem, eu não molho muito não. Pra ficar sequinho, pra quê? Pra ficar fácil a peneiragem, né? Pra coar, pra peneirar, pra ficar fininho a nossa terra. Olha aí, eu retiro essa parte de cima aqui ainda. Não apodreceu. E deixando sempre a que apodreceu por baixo. Ela vai descendo, ó. Aqui tem todo tipo de nutrientes, ó. Carvão, eu sempre jogo aí. Pode ficar fértil. Prontinho. E se... Se quiser... Muitas plantas eu coloco ele desse jeito, in natura. Ou in natura, né? E outras não. Outras eu coloco terra, areia, dependendo do tipo de planta. Você pode misturar a sua compostagem, tá? Mas eu sempre coloco dessa mesma forma. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Inscreva-se no nosso canal. Quem não inscreveu, dá um like aí. Beijo no coração e até o próximo. Esperar esses carros passarem. A minha rua agora ficou movimentada. Difícil pra gravar. Vou mostrar pra vocês como é o produto. Eita, meu. É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti